Alguém do Youtube, quem fala com você é o Fã Oi gente, aqui é o Henrique Nós estamos reunidos hoje Atendendo um pedido do nosso amigo Gustavo Coutivella Ele pediu para a gente fazer uma versão Ele está colocando no nosso repertório A música do MC Federado E os Lelex Mandar um abraço já para o nosso brother aí Lucas Que é o produtor dos meninos Vamos fazer? Agora! Simbora, olha aqui! De novo o Brasil Você vai se amarrar Ele é muito maneiro Qualquer um pode notar É a revelação do Rio de Janeiro Se você atender Você vai mandar o dia inteiro No Brasil inteiro O Brasil já estourou Nossa mente te amava e também morou Mas preste atenção Que agora eu vou te ensinar O Brasil Pra você também dos vidros Aqui, aqui, aqui... Esse novo passeio, você vai se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a renovação do Rio de Janeiro Se você aprender, você vai andar o dia inteiro O Brasil inteiro, esse Brasil já é soroa Não sabe de ti, a Brasil já é soroa Mas deixa a atenção, tá claro Eu vou te ensinar o passeio, eu vou mais pra você também Aleleque, leque, 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 leque Aleleque, leque, 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 leque Dião, 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 dião O outro, virão, dião, dião, o outro, virão, dião, dião Aleleque, leque, 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 leque Ah, aleleque, leque, 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 leque Tirando, tirando, tirando pro lado Tirando, 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 o outro, virão, tirando, tirando, o outro, virão, tirando, 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 tirando No passeio, no volante, eu quero ver Leque, 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 leque A moleque Valeu galera do Youtube Obrigado a todos os amigos e fãs que curtem o nosso trabalho Como o Gustavo teve a felicidade de mandar essa música Vou contar uma história aqui que a gente não combinou Mas há um ano e meio atrás Nós recebemos um fenômeno que passou E a gente não gravou, não vou citar o nome pra não ficar Mas aconteceu com a gente Esse cara aqui dançou Esse cara dançou essa música e a gente não deu importância E dessa vez a gente deu importância pra outro fã Que mandou essa música pra nós Obrigado eu Gustavo E eu acho que vai ficar bem Acho não, tenho certeza que foi Certeza, ficou massa Mandar um abraço pro Felipinho, galera do Viva Brasil O Jimmy, todos os nossos amigos e fãs Os meninos que cuidam das nossas redes sociais Nosso fã clube da Presidente, a Emila, a Nayala, a Joyce A Joyce, mais um abraço pro Lucas Produtor do MC Federado E os Lelecs Os Lelecs criou esse fenômeno que tá na internet E a gente trouxe pro sertanejo universitário Onde a gente vai tá colocando todas as quartas-feiras No nosso show aqui em Maringá E todos os shows que a gente vai tá fazendo por todo o Brasil Vamos dançar? Leque, 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 leque Ah, leleque, leque, 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 leque Compartilhe, gostei, clique Não gostou? Clique também Valeu Lelec, leque, 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 leque É nóis